Olá, bom dia, o Esporte 10 está no ar, hoje 23 de novembro de 2014. No programa de hoje você vai conferir o Taekendô do Piauí, olha, demonstra muita força e o projeto Nota Azul está levando aos garotos a praticarem esse esporte nobre. Vamos falar também do futsal piauiense com fusão na reta final do campeonato de 2014. Em pauta também hoje no programa a Copa São Paulo de Futebol Juniores, os preparativos do comercial e do 4 de julho. E para fecharmos o programa, falando de Copa do Nordeste, Piauí Esporte Clube e Galo Carijó. Em nossos estúdios, a presença marcante de Jânio Rezende, do empresário Berlone Diniz e do meu colega, meu amigo, irmão de Eliseu Aguiar, Manuel Moraes, vai conversar conosco sobre o esporte piauiense. Então, fique ligado que o Esporte 10 está apenas começando! Olá, bom dia! O Esporte 10 de hoje começa falando de artes marciais, o Taekendô. Olha, para praticar o Taekendô na zona sul de Teresina, no Lorival Parente, não precisa pagar nada. Garotos de 6 a 7 anos têm apenas que ter Nota Azul nas escolas. O projeto Nota Azul já existe há 3 anos e desenvolve o Taekendô na comunidade. Os alunos não pagam a mensalidade, pois é na escola que eles têm que mostrar que tem um bom desempenho. Para se manter treinando aqui, o aluno tem que apresentar sempre nota azul. E isso a gente vem conseguindo ter. Ao todo, são 12 garotos na faixa etária de 6 a 12 anos, que já encaram o Taekendô como um verdadeiro atleta. Muito gratificante, pois eu aprendo até o equilíbrio do corpo e mente. E além disso, para poder praticar o Esporte, a gente tem que ter boa nota no colégio. Isso dá um incentivo para cada vez que a gente precisar praticar, a gente está lá, tirando nota boa, e aqui melhorando cada vez mais. Os pais acompanham o desempenho dos filhos durante a troca de faixas. Muito orgulho sim, não só pela nota, mas pela disciplina, pelo comportamento que hoje ele apresenta em casa, a interação social que ele tem com todas as crianças. É mais uma etapa, eu me sinto muito feliz, porque ele é um esporte, né? Ele estuda muito, graças a Deus esse ano ele vai passar direto, só nota azul. Professores de outras academias tiveram presentes e elogiaram o projeto Nota Azul. O Seno Esporte Olímpico vai ajudar no trabalho social e no trabalho esportivo escolar. A nossa modalidade sempre vai ter o Jube e o Jebs representando o nosso estádio. Eu particularmente já venho acompanhando o trabalho do pessoal de Nó um bom tempo, sei da personalidade dele, sei do caráter dele, e com certeza esse trabalho está em boas mãos e no futuro a gente vai estar colhendo bons frutos. Com gritos e golpes, esses garotos vão vencendo e conquistando seus lugares no esporte. Quem contou? Olha, de parabéns aí ao professor Adonio pelo projeto que está fazendo na Zona Sul, lá no Lorival Parente. Bernonio, dá para elogiar um trabalho digno, né? O garoto tem que ter nota azul para praticar. O Taekendo continua fazendo seus treinos. Bom dia. Bom dia. Com certeza. Isso é um trabalho social muito forte, certo? E não deixa de ser um trabalho em busca de atletas, de novos atletas que possam levar o nome do Piauí afora. Manuel, bom dia. É um prazer estar recebendo você aqui em nosso programa. Um projeto como este deveria haver em vários lugares de Teresina e em todo o estado do Piauí. Aliás, em todo o Brasil, porque, como disse a mãe de um dos garotos, o meu filho estuda todos os dias, não perde as aulas porque quer praticar o esporte à noite. Bom dia, Sidney. Para mim é um prazer estar aqui no programa. Dizer que várias pessoas se levantam para fazer esses trabalhos sociais, né? O Queiroz também faz um trabalho com o judô. O Joselito faz com o karatê. Agora o amigo fazendo com o Taekendo. Isso é uma coisa que tira a criança da rua, que tira a criança de uma possível entrada no mundo da droga. Isso é um trabalho bonito, que o poder público poderia estar mais presente a esse trabalho. É um trabalho, né, Jânio, que você que sempre acompanha esporte profissional, esporte amador, mas de parabéns. Vale salientar que o trabalho está perfeito aí no Lorival Aparente. Bom dia, Sidney. Bom dia, o Berlone. Grande amigo que eu encontrando aqui o Berlone, grande Manoel Azeito também. É um prazer muito grande. E bom dia a você que nos assiste nessa manhã de domingo. Eu acho que mostra a cara do esporte, né? Mostra aquela cara do cara que trabalha não pelo dinheiro, mas pela valorização da vida. Eu acho que, acima de tudo, Sidney, isso aí é vida. Isso aí não é só a questão de formação do atleta. No momento em que ele pede que o pagamento seja a apresentação da nota azul, isso aí vale milhões. Eu acho que é a nota. Não é a questão do financeiro. Então, há uma demonstração aí de um amor pela prática esportiva, de tentar de formar o atleta, mas acima de tudo, de formar o cidadão. É aí onde você começa formando o cidadão, né? É aquele pequeno, aquele de oito anos, de dez anos, doze anos. Começa a formar a sua personalidade. E aí está o mote, aí está o grande essencial da vida, que é o cidadão. Tá certo. Olha, de parabéns e agradecer também, então, os parabéns a quem oferece a casa, porque ali é um não centro de treinamento. É uma residência normal e o local da garagem é feito como a sala de aulas para esses garotos dedicarem ao taekwondo. Vamos falar de clássico? Clássico no tênis. Vem aí o clássico entre Brasil e Argentina de tênis. E o número um do Brasil vai estar aqui na capital piauiense. O tênis do Piauí vai fechar a temporada com chave de ouro. Só no ano de 2014 foram três competições a nível local e nacional. Esse ano a gente fez alguns torneios aqui em Teresina, que a gente conseguiu trazer bons jogadores profissionais. Teve Copa Davis também, que a gente fez genérica, que foi muito legal, acho que todo mundo gostou. Os meninos foram muito para torneios foras, né? Copa Guga, Copa Gerdau. Fábio Ensina, técnico e organizador de torneios, destaca o potencial dos tenistas piauiense, que hoje ganham as quadras do mundo. Tem o Teodoro França, que agora foi para os Estados Unidos, vai passar 30 dias jogando e treinando. Zé Ale e o Elton já vão para o Larripaço agora em dezembro. O Lucas vai para a Rota do Sol. Giovana Rodrigues e Gadelha Júnior estão ansiosos para o desafio Brasil-Argentina de tênis, que irá acontecer aqui na capital piauiense. Eu adoro tênis, né? Então ver o Belut aqui na Radical vai ser maravilhoso. Principalmente contra um argentino, né? Vai ser um desafio bom demais. Dá para dizer assim? Está ansiosa em contato de regressiva para que esse dia possa chegar? Estou. Os três dias do desafio eu quero vir para poder assistir os jogos. Estou muito ansiosa. Está certo. Professor, a mesma ansiedade vai para o professor, que está na expectativa de vir tecnicamente uma competição forte dentro da quadra? Com certeza, né? Porque os alunos eles cobram, eles praticam e a prova que eles têm são os torneios. E vendo um ídolo desse, número um do Brasil, o cara que já figurou entre os 30 melhores do mundo, para a gente é um presente para a cidade, né? Quem vence? Brasil ou Argentina? Brasil, com toda certeza. Vamos, Belut! Por enquanto, a quadra aqui está vazia. Mas feras, o clássico das Américas, vamos dizer assim, estão disputando aqui. Fala um pouquinho desse desafio Brasil-Argentina que vai acontecer aqui no estado do Piauí. A gente resolveu, eu e o Fábio Miranda, fazer o desafio Brasil e Argentina no tênis, porque sempre cria uma rivalidade, né? E isso é muito bom. Essas feras que a gente está trazendo para o desafio, como o Thomas Bellucci, que já foi o número 21 do mundo, atual o número 1 do Brasil, atual o número 43 do mundo. O André Gué, o melhor ranking dele hoje, 161 em duplas, eu não sei o ranking dele. Pelo lado dos argentinos, Martim Alundi e Guido Andriose, que são jogadores muito bons. O clássico Brasil-Argentina é muito bom, vai ser muito bom para o tênis do Piauí, muito bom para o nordestino que possa vir para cá, acompanhar todos esses jogos. Eu sei que eles vão botar o coração na ponta da raquete, para poder fazer um bom espetáculo para o público e comparecer aqui na Radical Tênis, no dia 27, 28 e 29 de novembro. Estou recém-chegado no esporte, é um esporte que para mim também já é um desafio, porque eu estou há 10 aulas praticando, e eu acho que só tem a engrandecer o Estado. Eu estou na expectativa que o Brasil saia na frente, né? Serão três dias de desafios envolvendo os melhores tenistas da América do Sul, que terá o mesmo regulamento na Copa Davis. Cinco pontos disputados, no primeiro dia joga duas simples, no segundo dia uma dupla, e aí no terceiro dia duas simples, tá? Para decidir o confronto. Olha, quem quer ficar fora dessa, hein? Clássico Brasil e Argentina... Ô Manel, dá para dizer que Brasil e Argentina é clássico em qualquer tipo de esporte. Não dá para ficar fora, né? Quando é o tênis... Quando o Brasil e a Argentina se enfrentam, eu acho que até na porrinha ou na briga de galo... É verdade. ...vai para uma disputa, né? Não tem jeito. É sangue, ferve e não tem jeito. Nós somos brasileiros, a gente tem essa qualidade de amar a nossa pátria, eles também têm essa mesma qualidade. Amam a pátria deles e quando encontram no esporte a rivalidade é inexplicável. Não tem como fugir, né? Não tem como fugir. E a expectativa, Berlândia, é que o público possa comparecer, ver de perto o número um do Brasil em quadras piauienças, e eles terão um grande adversário. Além do clássico Brasil e Argentina, eles não estão acostumados com o nosso clima também. Exatamente. É um ponto que eles vão sentir muito, né? O calor de Terezinha, apesar de que esse mês de novembro está um pouco mais frio. Para nós. Para nós. Mas para eles, eles vão sentir um pouco. Jânio, faz tênis, Jânio? Não, só o que eu uso mesmo, calçado, né? Jânio, mas o que é que nós podemos esperar desse clássico aí, Jânio? É como o Manuel falou, olha, o Brasil e a Argentina é uma rivalidade muito grande. Se fosse no tiro de baladeira, se faltasse a caça, uma tirava no outro, né? Isso, é verdade. Não tem jeito. Agora, com relação ao tênis, a gente começa também a viver rapidamente essas emoções, assim como no púlquer, né? Aquelas matérias que você fez, parabenizar você, trouxe mais um esporte para o Piauí, mostrou o púlquer, né? Que é uma coisa graciosa e uma coisa impressionante, até pelos seus números. A competitividade mesmo, né? Então, tudo bem. E o tênis está aí. Parabenizar essa galera que faz o tênis, né? Nossos atletas, eu acredito que nós teremos mais, são três dias, até para sair um pouco do futebol, do futsal, né? Das outras práticas, mas também o tênis. Então, vamos lá. Eu acho que é importante ver os argentinos aqui e por que não dar uma pancadinha neles, né? É sempre bom, né? E aqui, na capital piauí, isso é verdade. Portanto, no próximo domingo, vamos acompanhar o que de melhor aconteceu no clássico Brasil e a Argentina de tênis. Continuando em quadra, só que agora falando de futsal. Era para ter acontecido na última sexta-feira a final do primeiro turno do Campeonato Piauí e Futsal, mas devido a uma má interpretação de regulamento, afinal, não aconteceu. Vamos conferir a matéria. O Campeonato Piauí e Futsal está chegando à sua reta final no primeiro turno. Foram várias equipes disputando o torneio, mas a Federação Piauí e Futsal faz um balanço positivo da competição até o momento. Melhor possível, né? Nós tivemos um primeiro turno que ainda não foi definido, claro, mas com jogos de bom nível, né? Equipes, parelhas, né? E a gente espera que continue até o final, assim, nesse ritmo. 14 equipes estão disputando o Campeonato Piauiense. Dentro de quadra, tecnicamente, o campeonato está correspondendo todas as expectativas. A princípio, ficou meio temeroso, né? Pela quantidade de equipes participantes, de 8 para 16, né? Mas o nível continua, né? As equipes, principalmente as equipes de nome, né? De tradição, estão procurando se fortalecer, como também as menores, né? E o campeonato está indo, eu acho, da melhor maneira possível. Qualidade não caiu, aumentou a quantidade, mas a qualidade não caiu. Isso é o que é o mais importante. Mesmo com a ausência do Ginásio Verdão, Marco Said garante que os locais onde os jogos estão acontecendo, está dentro do esperado. O público está gostando e dentro de quadra, a bola rola fácil e com grandes jogos. Graças a Deus, a gente está colocando aí os jogos nos locais que nós conseguimos, né? E a gente espera que esses locais dêem para suprir até o final do campeonato. Mas a grande final do primeiro turno vai ter que esperar um pouquinho. Um problema em relação à interpretação de regulamento. Marco Said, presidente da federação, explica o motivo. O regulamento diz que a equipe de melhor campanha, né? É permanecendo, é claro, o empate no tempo normal e na prorrogação. A equipe que fizer a melhor campanha classifica, né? Houve um problema de interpretação, o Crença entrou com recurso. A gente está trazendo aqui para a federação, está tomando todas as medidas possíveis para não favorecer nem A, nem AB. É claro que o tribunal é o que vai dizer. E a gente está esperando agora só o recurso da equipe do Ajax para ser julgado talvez na segunda-feira. Jânio, amanhã será julgado. Amanhã. Agora, isso aí, senhor, é mais uma vez aquilo que acontece quando acontece lá os arbitrais, as coisas. Primeiro, o dirigente tem que participar dos arbitrais. Segundo, tem que interpretar o regulamento. Se não sabe, chama alguém da área jurídica para fazer isso. Por quê? No jogo aí, o que aconteceu no jogo? Foi para lá, ninguém sabe de nada e o árbitro da partida foi que teve que dizer quem era o vencedor. Poxa, espera aí. E por telefone. E por telefone. Porque deu para ver nas imagens o Afonso Amorim discutindo com a pessoa quem é quem, quem não é, por onde é que vai, que dia foi. Não é assim. Já deveria o delegado da partida, o mesário, que no caso aí do futsal, ter levado para o jogo essa determinação. Se foi empate, se não for, diferença de gol, quem é o classificado. Infelizmente, mostra aí um pouco de desorganização da competição. É, e amanhã saberemos quem realmente vai decidir o título com a equipe do Cajuina. O Esporte 10 vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, vamos falar do River Atlético Clube. Não sai daí, eu volto já já.